No supermercado usa uma sessão exclusiva para um dos produtos mais consumidos nesta época do ano, os ovos de Páscoa. No carrinho de compras ele chama a atenção pelas cores vibrantes da embalagem. Apesar de toda essa doce tentação, muitos consumidores estão atentos para não gastar além da conta. Toma certinho, fazer as contas para não comprometer orçamento. Comprar o básico, né? O básico, com certeza. Tem que ir olhando o preço de cada um, escolhendo o do gosto e apertando e vendo o jeito que dá. O importante é não faltar chocolate para ninguém. Com certeza, tem que ter o chocolate. Em Linhares, os lojistas têm registrado aumento gradativo na venda de chocolates. E a expectativa é a de que o movimento seja maior no sábado, véspera da Páscoa. Uma época muito boa e é um período que é de bastante procura e nós estamos preparados para esse momento. Como é que tem sido a saída desses produtos nessa época? Bom, nós esperamos que a partir de agora seja a procura com certeza maior, que se antecede já o período, né? Então, assim, a expectativa nossa é grande, é muito grande nesse período. A cada ano que passa, a variedade de produtos oferecidos pelos supermercados é cada vez maior. Este ano, tempo de Copa do Mundo, a taça de chocolate é um grande atrativo. Bom, para evitar o consumo excessivo, o gasto exagerado, nós trouxemos aqui o diretor do PROCON de Linhares, que vai dar algumas dicas, né? O Alisson Reis está aqui. Alisson, o que fazer para evitar aquele endividamento nesta época do ano? Cláudio, o principal, né? O consumidor tem que ficar atento, é a pesquisa de preço. Ele tem que ter esse hábito, tem que ser algo comum na vida do consumidor linharense. E também, na hora de efetuar as compras, evitar trazer a criançada. Sei que a criançada pode ficar um pouco chateada, mas para que o orçamento não venha passar apertado por causa dessa data, então é melhor seguir essas dicas. Bom, é uma época em que as pessoas realmente querem presentear, querem comprar o ovo de Páscoa, e a gente vê que a tentação é grande, porque as facilidades até de pagamento, né, têm sido bastante grandes. Hoje, a criatividade utilizada pelos fornecedores é diversa. E uma delas é o parcelamento para efetuar essas compras. A gente viu antigamente que era pagamento à vista, né, na compra do final do mês, mas agora não, você pode até parcelar em três vezes nos cartões. Então, o consumidor tem que ficar atento com essa facilidade, para que depois, quando chegar as faturas, não venha passar apertado. Bom, o Procon fez um levantamento recente sobre os preços praticados aqui em Linhares. Em relação ao ano passado, houve um aumento exagerado no preço do ovo de Páscoa? Cláudio, devido à questão do aumento do produto principal, o cacau e o leite, esse aumento não foi repassado, não teve um aumento significativo. Teve um aumento devido à inflação, às variações, mas foi um aumento que cabe ao consumidor. Então, por exemplo, um supermercado de grande poste, ele consegue equilibrar muito bem isso. Ele consegue diversificar e colocar esses aumentos em outros produtos. Já um supermercado de pequeno poste, não. Então, você vai sentir a diferença. E, através da pesquisa, isso fica bem visível para o consumidor. Para auxiliar o consumidor na hora das compras, o Procon de Linhares ainda preparou uma lista que compara os preços dos ovos de Páscoa vendidos nos supermercados da cidade. A diferença de preço de um mesmo produto de uma loja para outra pode chegar a 15%. A diferença de preço de um mesmo produto de um produto de um produto de uma loja para outra pode chegar a 15% Tchau.